Por isso que eu digo, o Grêmio, o torcedor tem que entender a mesma coisa. O Grêmio está se reestruturando. É só o torcedor do Grêmio pensar onde o Grêmio estava há um tempo atrás. Esse ano, nós mudamos praticamente mais de 50% do grupo. Nós disputamos dois campeonatos e nós ganhamos dois campeonatos esse ano. Nós disputamos o Grenal e ganhamos o Grenal. Com todas as modificações que a gente fez. Aí vocês vão falar assim, mas é uma recopa do campeonato estadual. Então, perde. Tinha grupos que estavam prontos, que estavam bem. E nós atropelamos, nós ganhamos. Então, uma reestruturação geral, geral, num clube, não vai ser da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia. Eu falo bastante com o Guerra, falo bastante com a diretoria. A gente sabe das peças que a gente precisa. Ninguém é cego aqui. Ninguém é cego.